Tô aqui com o Honda Fit Esse carro aqui me deu um problema com o ar-condicionado Aí depois de muitas procuras aí Pra tentar descobrir o que que era Descobri que era Foi um vazamento que ocorreu aí Que parou de funcionar o ar-condicionado Passa essa mangueira aqui, ó Aqui passa o gás Essa mangueira aqui Lá embaixo lá, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Onde tá aquela barra de ferro ali, ó Com a porca do lado direito do vídeo aí, ó Deixa eu ver se eu consigo pôr o dedo lá mais ou menos Pra vocês verem Essa barra aqui assim, ó Tá passando debaixo do meu dedo Soltou ali, vazou todo o gás No compreensor Vazou óleo Vazou óleo lá embaixo, lá no Porra de barra do carro Aí, beleza Descobri um problema Foi reposicionada essa barra Feita a limpeza do sistema Feita a limpeza do sistema E completado o gás O mecânico me falou que era oxigênio que vai aqui dentro Aqui, não sei se é isso mesmo E tô fazendo esse vídeo Porque quando deu esse problema comigo Eu pensei que o compreensor tinha parado de funcionar E não era, foi um vazamento Aí eu tô fazendo o vídeo mais pra Fica a dica pra vocês que estão tendo o mesmo problema Não só com o Honda Fit Ou com outros carros aí Que usam o ar-condicionado aí Esse carro aqui não é ar-condicionado digital É um ar-condicionado comum E o Honda Fit 2008 Já vai falar que dá problema também no sensor de temperatura dele Aí se vocês tiverem um problema Se não for isso Aí vocês correm atrás do sensor de temperatura É isso aí Se vocês gostaram Se inscreva no canal Compartilhe E curta aí que ajuda o nosso canal Falou, até a próxima Tchau Tchau Tchau